Olá pessoal, vamos conhecer os efeitos dinâmicos de Dungeons & Dragons 5ª edição. O que são efeitos dinâmicos? É um recurso que foi adicionado ao próprio core do sistema que permite a automação de coisas simples, como magias, talentos, itens. Vamos ver um exemplo. Vamos dizer aqui que o personagem tem a habilidade Fúria e agora ele entrou em Fúria. Ele simplesmente vem na aba efeitos, procura o respectivo efeito aqui e o ativa. Com esse simples clique, olha só o que aconteceu. Em resistências, ele ganhou aqui resistência aos três tipos de dano e quando eu rolar o dano dele, vai haver um dano extra. Dá pra ver aqui, dois somado. Um segundo exemplo seria a magia escudo. Quando eu clicar nesse efeito aqui, presta atenção na armadura desse personagem. Olha só, ela subiu com um clique. Então, efeitos dinâmicos, eles permitem esse tipo de coisa. Você clica e modifica vários elementos na ficha do personagem automaticamente. Existem três tipos de efeito. Efeitos temporários, efeitos passivos, efeitos inativos. Os efeitos inativos são aqueles que estão na sua ficha de personagem, mas eles não estão fazendo nada, eles estão desligados. É a mesma coisa que eles não estivessem aí. Efeitos passivos são aqueles que estão em funcionamento. Se vocês olharem aqui, a magia escudo, ela está dentro de efeitos passivos, ou seja, ela está ativada. E a armadura do meu personagem está 17. Se eu clicar aqui pra desligar o efeito escudo, a minha armadura volta a 12, e o efeito vai pra área de desativado. Efeitos temporários, eles são a mesma coisa que os efeitos ativos, porém, eles têm um tempo pra serem desativados. Esse recurso de temporização não está funcionando no momento desse vídeo. Vamos agora criar um efeito. Em qualquer um dos locais aqui, coloca aqui o botão adicionar. Ele te adiciona aí um new effect aqui. É só você clicar nesse botão editar. A primeira aba da criação de um efeito novo, você tem aqui um local onde você coloca o nome. Coloquei aqui o nome efeito teste. Aqui ele tem um ícone. Você pode definir aí o ícone que você quiser. Lembrando que você tem uma grande quantidade de ícones que vem aí com o sistema. Tem esses SVG, que eles permitem serem coloridos. Tem uns ícones que foram adicionados aqui pela nova atualização do Foundry, então você pode escolher um daqui. Se você for em sistemas Dungeons & Dragons, ele tem aqui uma pasta ícones, onde tem um monte de ícones pra você escolher. Mas você também pode pegar os seus outros sistemas e pegar ícones deles pra usar. Por exemplo, o Pathfinder 2, ele é muito rico em ícones. Você pode pegar esses ícones aqui e colocar. Como exemplo aqui, eu vou pegar qualquer um aqui, só pra gente ver o que dá. A coloração, ela não funciona bem com ícones coloridos. Tem que ser um ícone daqueles branco com transparência pra funcionar. O botão efeito suspenso, o que quer dizer isso? Se ele estiver marcado, esse efeito está desativado. Ou seja, ele aparecerá na parte inferior aqui em efeitos inativos. A segunda aba permite aí você definir a duração do efeito. Quantos turnos vai durar? Quantos segundos? Quando que começa? No momento, isso não está funcionando. Quando esse recurso ficar disponível, o mostraremos em um novo vídeo, onde exploraremos mais recursos desses efeitos. A terceira aba é onde você efetivamente constrói os efeitos. Você clica aqui nesse botão de mais e pode adicionar quantos você quiser. Caso você se arrependa, só deleta na lixeira. O primeiro campo, chamado chave de atributo, você deve colocar uma referência exata para o valor que você deseja modificar. Existem duas formas de você obter os dados pra colocar aí. A primeira delas é instalando esse módulo, cujo link estará na descrição. Esse módulo basicamente te oferece uma macro, que quando você executa essa macro, ele te abre essa caixinha aqui com todos os dados que você possa precisar. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a referência para dar mais um em um ataque. Então, você tem ele aqui. Eu quero a referência para adicionar resistência a fogo. Olha ela aqui. Para nosso exemplo, vamos fazer com que esse efeito de teste seja resistência a fogo. Eu vou copiar isso que está aqui, vou colar nesse campo. Então, eu tenho que limpar aí qualquer informação que tenha depois do nome, por exemplo, esses parentes, essas informações, tudo que está, você tem que tirar o arroba, e aí você coloca o quê? Data, ponto. Apenas isso. Agora, temos aqui esse campo. Ele é bem importante a gente entender o que ele faz. A opção custom, ela pode ser usada para situações especiais, por exemplo, invocar uma macro. A opção multiply, ela serve para multiplicar. Então, vamos dizer que a gente tivesse pego a iniciativa do personagem. Você colocava multiplicar aqui e no valor você colocava dois. Ou seja, ele ia pegar o bônus de iniciativa e multiplicar por dois. A opção add é o quê? É adicionar. Então, se eu tivesse, por exemplo, novamente no caso da iniciativa, a minha iniciativa é mais um. Se eu quisesse colocar a iniciativa, dar um bônus para ele, porque ele pegou um item mágico de mais três, eu digitaria três aqui e ele somaria a iniciativa três. O downgrade, ele funciona da seguinte forma. Imagine que você tem um atributo que é 10 e aí você coloca 12 nessa caixa. Ele vai verificar os dois atributos, o seu atributo atual que é 10. Ele vai olhar o valor que você colocou aí, que é 12 e vai deixar o menor dos valores. Se você tivesse colocado upgrade, ele funcionaria ao contrário. Ele vai olhar qual dos dois valores é maior. Então, se o seu atributo é 10 e o número que você colocou aí é 12, ele vai determinar que o seu atributo agora é 12. Tem um item mágico que faz isso. Aquele, por exemplo, da inteligência, também tem aquela manopla do gigante. A opção override, ela faz o quê? Ela substitui o valor que está lá pelo valor que você colocar aqui. Tendo entendido isso, fica simples entender que para a gente adicionar aqui resistência a fogo, eu simplesmente coloco adicionar e escrevo aqui fire e salvo. Vou consultar aqui atributos e procurar resistência a fogo. Não tem. Por que não tem? Porque o efeito está desativado. Se eu clicar aqui e voltar lá, olha só o que temos aqui. Resistência a fogo. Essa é a primeira implementação funcional no sistema. Ela precisa de muita coisa ainda para melhorar. E ela tem algumas limitações que eu quero destacar. A temporização não está funcionando. Não é possível colocar vantagem ou desvantagem. Se você tem um item que você tem um efeito nele, equipar ou desequipar ele não ativa ou desativa o efeito. Você tem que ir na aba Efeitos. Não faça uso de modificações no HP e no HP temporário. Não está dando certo. Outra limitação é o seguinte. Os jogadores, eles conseguem na ficha deles vir aqui e criar os efeitos que eles quiserem. Mas eles não conseguem pegar um item que está aqui no inventário e editá-lo. Você teria que dar uma permissão maior para eles conseguirem fazer isso. Apenas o mestre consegue. Também não é possível na ficha de um jogador pegar um item e editar o mesmo lá. Então eu abri aqui um item do personagem. Estou tentando editar. Não consigo. Você tem que editar o item aqui em Itens. E depois que você fizer isso, você arrasta o mesmo para a ficha. Na descrição do vídeo também vai ter um link onde eu coloquei instruções em texto que vão te ajudar a você criar os seus efeitos. Dá uma olhada lá que vai ter bastante informação útil. Outra coisa que pode te ajudar muito é esse módulo aqui. Dynamic Active Effects SRD. Não é o Die que eu estou falando, gente. Isso aqui é um módulo onde tem uma grande quantidade de magias, talentos e itens que são do SRD que eles já têm os efeitos embutidos. Se eu abro aqui o cinto da força do gigante, por exemplo, desse módulo, ele já tem um efeito bacana para mim aqui. Ele está dizendo que se eu equipar esse item, ele vai olhar a minha força e se a minha força for menor que 23, ela vira 23. Se ela for maior, continua o que é. Aqui tem muito exemplo para você consultar e poder criar os seus próprios. ou para você simplesmente usar direto. Mas esse módulo, ele também tem coisas daquele outro módulo chamado Die. Ele tem recursos avançados como um efeito, ativar uma macro que faz o efeito, que é uma coisa um pouco complexa. É possível usar diretamente daqui. Consultar e aprender como é que faz. Nesse momento inicial do desenvolvimento desse recurso, eu vou focar apenas no que o core do Dungeons & Dragons está oferecendo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa e até a próxima!